Olá turminha do terceiro ano, hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de ciências, muito bem! Peguem o material de vocês, peguem o livro, peguem a agenda, a atividade que foi realizada em casa, certo? Mas antes vamos conversar com Deus. Coloca a mãozinha na posição, fecha os olhinhos e repete com a tia. Bom dia meu Deus querido, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar, aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, os nossos professores e o nosso lar. Amém! E aí, pegaram o livro? Vamos para a correção, né? Que foi na página 141, vamos lá, primeira questão. Escreva algumas situações em que você utilizou os sentidos indicados a seguir no dia de hoje. A audição, é pessoal, né gente? E aí, o que vocês escutaram hoje? Tato, que você sente através da sua pele, né? Das mãos. E aí, pessoal, tá bom? Gustação, que você sentiu gosto, né? Muito bem, espero que tenham feito. 2. Bruno pediu ao irmão que segurasse o espelho direcionado para a parede. Depois, Bruno apontou uma lanterna para o espelho e a ligou. O que Bruno e seu irmão observaram na parede quando a lanterna foi ligada? E aí, gente, vou colocar na lousa, tá? Segunda questão. A luz, a luz da lanterna, a luz da lanterna, a luz da lanterna projetada, projetada na parede. Terceira, leia o texto a seguir. Os sons são ondas produzidas pela vibração dos materiais. Os diferentes sons que ouvimos, como os dos instrumentos musicais, são produzidos a partir da vibração dos materiais e do ar próximo a eles. Agora, responda. Carla ganhou um piano e Lucas ganhou um violão. Em sua opinião, o som produzido pelo piano é o mesmo produzido pelo violão? E aí, justifique sua resposta. Terceira e última da APC. Não. A resposta é não, né? Os sons variam de acordo com o tipo de objeto. De objeto e as características 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 dos materiais. Não precisa estar igual, né? Mas tem que ser parecido, ok? Vou repetir. Não. Os sons variam de acordo com o tipo de objeto e as características dos materiais. Não esqueçam de passar o corretinho, ok? Agora vocês vão dar uma olhada na agenda de hoje. Vamos lá iniciar a leitura da página 142. Acompanhe. Saneamento básico. Vamos entender o que é isso. Existe um conjunto de cuidados que devem ser tomados pelo governo para que os cidadãos tenham boa saúde e possam viver bem. Esse conjunto de cuidados é o que chamamos de saneamento básico. Entre os cuidados que devem fazer parte do saneamento básico de uma cidade estão a construção de uma rede coletora de esgotos, o tratamento do esgoto antes de lançá-los nos rios ou no mar, o tratamento e a distribuição da água, a coleta do lixo, a reciclagem do lixo. Rede coletora de esgotos. Por meio de uma rede de canos, o esgoto é recolhido das casas e dos estabelecimentos industriais e comerciais. Quando não há tratamento do esgoto, a água surge contaminada e lançada diretamente na natureza. Dessa forma, os rios e mares ficam poluídos, o que ameaça a saúde de todos os seres vivos que entram em contato com suas águas. Aí tem uma imagem, né? Nas estações de tratamento de esgoto, é removida a maior parte das impurezas da água antes de ela ser devolvida aos rios e mares. Na foto, estação de tratamento de esgoto nas margens do Ribeirão do Cafézal, em Londrina, Paraná, 2018. Seguindo aqui na página 143, tratamento e distribuição da água. A água dos reservatórios naturais, como o mar, os rios e os lagos, podem estar contaminadas com produtos tóxicos ou micro-organismos, que podem causar doentes. Por isso, deve ser tratada antes do consumo. Para retirar a sujeira e as impurezas da água, foram criadas as estações de tratamento de água, onde a água é filtrada e são adicionados o cloro e outros produtos. A água tratada fica armazenada em reservatórios. E para chegar às nossas casas, passa por uma série de canos. Portanto, ela ainda pode conter impurezas. Então, antes de ser consumida, precisa ser novamente filtrada ou fervida. Aí embaixo tem a imagem, mas eu preparei um vídeo mais aprofundado sobre o tratamento e distribuição da água. Vejam aí. Captação. A água que usamos para as mais diversas atividades no nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos e regar o jardim, é captada de rios, lagos e represas por meio de bombas. Captação. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactérias e muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas turbulações, também chamadas adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA ou ETA. Caso existam morros ou outros obstáculos pelo caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear água, terreno acima. Bacia de tranquilização. Ao chegar a ETA, a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retém os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos de árvores e até peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeiras. No tanque de floculação, nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores. Daí o nome de processo floculação. Decantação. Do tanque de floculação, a água segue para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Este é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água de boa parte de suas impurezas sólidas. Os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque. A cada duas horas, em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores capitam a água da superfície que segue para filtros verticais. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. A vida útil dos filtros utilizados numa eta varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são levados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento está quase finalizado. Na última etapa, a água passa três processos distintos e complementares. Cloração, alcalinização e floretação. Cloração. A adição de cloro serve para manter um teor residual de produtos, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos causadores de doenças quando chegar à casa dos consumidores. Alcalinização. É feita com a colocação de cal na água e serve para evitar a corrosão dos canos da rede de abastecimento. Fluoretação. O flu é adicionado à água para prevenir cáries na população. Distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros de onde é distribuído para a população. Conclusão. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Embora saia potável das estações de tratamento, a água pode ser contaminada nas tubulações quando há infiltrações ou rompimento e nas caixas d'água de prédios e residências se elas não forem mantidas limpas. Por isso, é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Continuando aqui a leitura na página 144, coleta de lixo. O lixo que produzimos contém embalagens de plástico e de papel, latas, papéis usados ou sujos, restos de comida e outros. O acúmulo de lixo atrai diversos animais em busca de alimento, como ratos e insetos que podem transmitir doenças. Para evitar esses animais e o mau cheiro, é preciso tomar alguns cuidados com o lixo. Guardá-lo em latas tampadas ou em sacos plásticos fechados até que seja retirado e levado para os depósitos. Nas cidades, geralmente, há caminhões que recolhem o lixo. Isso se chama coleta de lixo. Onde não existe coleta de lixo, este deve ser enterrado em lugares adequados para não contaminar o ambiente. Como vocês estão vendo aí ao lado, né? O caminhão do lixo. Coleta do lixo, Fortaleza e Ceará, 2018. Reciclagem. Muitos materiais que são jogados fora, como latas, vidros e papéis, podem ser reciclados, ou seja, reaproveitados. É tanto que na nossa aula de arte, né? Geralmente, aparece lá algum material reciclável. Reciclagem diminui a quantidade de lixo no ambiente e também reduz o desperdício de recursos naturais. Você já viu símbolo como os das lixeiras, da foto a seguir, na embalagem de algum produto? E aí, já viram? Eles indicam que essa embalagem é reciclável e não deve ser jogada fora, mas sim preparada para ser encaminhada à indústria de reciclagem. Comprando produtos que utilizam materiais reciclados, estamos colaborando com a preservação do ambiente. Então, vamos olhar aqui para esta foto, né? Da coleta seletiva. Vocês lembram o significado de cada cor? Vamos relembrar. O azul, papel e papelão, muito bem. O vermelho, plástico, isso aí. O amarelo, metal, muito bem. O verde, o vidro, exatamente. E o marrom, lixo orgânico, muito bem. Lá na nossa escola tem, não é isso? Agora vocês vão dar pausa para realizar a atividade da página 145. Já, já a gente retorna com a correção. Vamos lá para a nossa correção. A primeira diz o seguinte. Quanto lixo espalhado. Vamos limpar tudo isso. Sua tarefa é colocar cada item abaixo em sua devida lixeira para que ela possa ser reciclada. Para isso, ligue o lixo à lixeira correspondente. E aí, gente, o papel. Vocês ligaram para o azul, né? Muito bem, todo mundo já sabe. É muito fácil. A lata, amarelo. A garrafinha pet, para o vermelho, plástico, né? O vidro, verde. Muito bem. Palmas para quem acertou. Não esqueçam de corrigir. Dois. O que é saneamento básico? Escreva com suas palavras. É para escrever com as palavras de vocês, mas eu vou estar colocando aqui na luz, tá? Segunda, vamos lá. É o conjunto... É o conjunto... É o conjunto... De cuidados... De cuidados... Que devem... Que devem... Que devem ser... Tomados... Que devem ser tomados... Pelo governo... Pelo governo... Pelo governo... Pelo governo... Para que os cidadãos... Para que os cidadãos... Cidadãos... Tenham boa saúde... Tenham... Boa... Saúde... Boa saúde... E possam... Viver... Bem... Viver... Bem... Vou repetir. O que é saneamento básico? Escreva com suas palavras. É o conjunto de cuidados que devem ser tomados pelo governo para que os cidadãos... Tenham boa saúde... E possam viver bem. Terceira... Converse com os colegas e o professor... Sobre quais são os cuidados que devemos ter com o lixo. Vocês vão conversar aí com quem está do seu lado. Você pode citar... Devemos colocar o lixo em sacos plásticos bem fechados... Ou em lixeiras com tampas. É importante separarmos os diferentes materiais para reciclagem. Isso a gente já sabe, né? Conversem aí com quem está do seu lado... Para ver se vocês estão fazendo correto, ok? Quarta... Que tipo de lixo é jogado fora em grande quantidade em sua casa? E em sua escola, né? Pessoal, tá gente? Quinta questão diz o seguinte... Quinta e último da C. Faça a atividade 17 na página 28... Caderno de Criatividade e Alegria... E explore sua imaginação no teatro das sombras. Tá aqui essa atividade, tá? Tem as instruções para vocês fazerem. Ok? Página 28 e 29, tá bom? Agora a gente segue com a leitura. Aqui na página 146 está falando sobre o uso consciente da água potável. Vocês também podem estar lendo depois que terminar a aula, tá? Dá uma breve leitura aqui. Aqui fala sobre... Vamos economizar a água em casa. É o que a gente já sabe, né? Tomar banhos mais rápido. Fechar a torneira ao escovar os dentes. Desligar o chuveiro enquanto sente sabor. Evite do desperdício de água. Lavar a louça. Fechar a torneira enquanto ensaboa os utensílios. E aqui tem algumas perguntas que vocês podem estar só conversando mesmo em casa. Não precisa responder no caderno, certo? Seguimos aqui com a leitura na página 148 sobre as doenças. Vamos ver o que tem escrito. Acompanhe. Certas doenças são contagiosas. Isto é, podem passar de uma pessoa doente para uma pessoa sadia, que é o que está acontecendo agora no mundo. E já já vou contar uma historinha para vocês sobre essa doença que está fazendo tanto mal para as pessoas. O contágio pode acontecer por contato direto, quando se adoece por ficar próximo a uma pessoa doente, ou por contato indireto, quando a doença passa por meio dos objetos contaminados. Por isso tem que ter muito cuidado. Ao lado tem um menino espirrando próximo ao outro, né? Não teve o cuidado de colocar a mãozinha. No caso, hoje a gente já tem que usar a máscara, né? Pois é. Aí tem a menina, aí tem outras imagens. A menina pegando no copo, o menino vai pegando no mesmo copo. E tem aquelas bactérias, né? Que a gente pode estar evitando sempre lavando as mãos, tendo todo esse cuidado com a higiene. Bem, podemos evitar que as doenças contagiosas se espalhem tomando alguns cuidados. Vamos lá. Ter uma boa alimentação, pois uma pessoa saudável e bem alimentada, tem menos risco de contrair doenças, verdade. Tomar todas as vacinas recomendadas pelo médico. Não pode esquecer de tomar as vacinas, certo? Não usar os mesmos objetos que foram utilizados por pessoas doentes sem antes lavá-los muito bem com água fervente. Muito bem. Evitar o contato muito próximo com pessoas que têm doenças que podem ser transmitidas pelo ar e não ficarem em ambiente fechado, respirando o mesmo ar que essas pessoas, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para não ficar dodói, ok? Só quem apareceu aqui, né? A nossa caixa mágica. Será que vai sair dela hoje? A nossa caixa mágica vai trazer uma história que fala sobre um bichinho que anda por aí afora. O nome dele é... Vamos ver se vocês conhecem esse monstrinho. Olha só, gente. Vocês conhecem esse monstrinho? Pois é. O nome dele é coronavírus. E muitas pessoas estão doentes por causa desse vírus. Vocês sabiam que quando nós brincamos e pegamos até mesmo o controle... Na televisão, muitos micóbrios passam para a nossa mão, sabiam? Pois é. Então, quando a gente coloca o dedo na boca ou coça o olho, ou aperta a mão dos amigos, ou então dá aquele espigo, né? Aquele... Ai, meu Deus. Muitos bichinhos saem pelo ar e vão para outras pessoas. Tipo esse monstrinho aqui, ó. E aí acontece a transmissão desse vírus. O que é transmissão? Passa de uma pessoa para outra, da outra pessoa para outra e assim, ó. Vai se espalhando. Agora eu vou mostrar para vocês como combater esse vírus. E para isso eu trouxe um desenho. Vou colocar ele bem aqui, o monstrinho. Espera aí. Vou colocar esse monstro bem aqui no meio. Mas não fiquem com ele, tá? Porque Deus é mais... Já já é que vai embora. Em nome de Jesus. Como eu falei, eu trouxe um desenho, certo? Deixa eu tirar aqui o desenho. Deixa eu colocar a caixa aqui. Só um minutinho. Mostro já para vocês. Olha só o desenho que eu fiz. O que vocês estão vendo aqui? São duas mãos, né? Estão vendo, né? Que tem duas mãozinhas desenhadas e elas estão sujas. Elas estão muito sujas, né? Aqui tem o desenho de uma torneira, água, né? Tem o sabão também que é muito importante. E aí, para a gente tirar essas sujeiras das nossas mãozinhas, a gente tem que lavar as mãos. Para tirar esses micóbrios, esses vírus que estão se espalhando pelo mundo, a gente tem sempre que lavar as mãos. E aí, quando a gente lava as mãos, olha só o que acontece. Eles vão embora. Outra coisa também, né? Que a gente não pode esquecer para combater essa doença e várias outras, é se alimentar bem, dormir bem, fazer exercícios, como foi falado hoje na nossa aula, né? Porque aí a sua imunidade fica alta e as doenças vão bem para longe. Que é o que vai acontecer com esse vírus feio, se a gente tiver bastante cuidado, tá bom, gente? A nossa aula de ciências encerra-se por aqui. Não esqueçam de fazer APC, né? Atividade de casa, certo? Tia Mônica e tia Daniela estão com muitas saudades, tá? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.